Murilo, você vê, não lançou! Mais uma vez, 2018, ó Pura calma Tá ligado? Brota! E aí, DJ RD? Liga só Se alguém for te olhar Vai perceber Que o seu talento Tá dentro de você Moleque, deslumbrante, louco O talento quer pra poucos Tá roubando a cena de novo Se alguém for te olhar Vai perceber Que o seu talento Tá dentro de você Moleque, deslumbrante, louco O talento quer pra poucos Tá roubando a cena de novo Portão que te caro, qual é? Forra de Santa Fé Na quebrada é o que ele mais quer Tem várias princesas no pé Faz só uma de fé É a mais...